Olá pessoal, eu sou Alessandro Ramos, trazendo para vocês mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. Peço que você possa estar nos ajudando. Inscreva-se no nosso canal, YouTuber Alessandro Ramos. E no vídeo de hoje, mostrarei um pouco da lavadora de alta pressão da marca VAP. Esse é o modelo Ousada Plus 2200. Ele tem uma pressão máxima de 1750 PSI. Então tá aí gente, a máquina vem nessa caixinha. Ela praticamente já vem toda montada. A única coisa que você vai precisar colocar é esse suporte, esse outro suporte aqui para colocar, enrolar o fio. E esse outro suporte que coloca o bico. Eu tô todo sujo, a máquina também tá toda suja, porque agora há pouco eu já tava lavando aqui o carro. Então gente, olha o peso da máquina. Ela pesa algo em torno de 5kg, 5kg e 300kg. Ela vem com essa mangueira que conecta a máquina até o bico. Ela mete 3 metros. Ela tem uma economia de 80% de água, viu gente? E aqui vai ser necessário você comprar essa mangueira para você conectar a sua rede de água. Então esse adaptador já vem na máquina. Você vai comprar apenas essa mangueira que vai conectar lá. Esse é o fio para ligar na rede de energia elétrica. Ela é 220 volts. O fio é de 5 metros. Mas caso você precisa mais, é só você colocar uma extensão, igual no caso que eu tenho. Lembrando que ela é bivolt. Então tá aqui gente, é muito fácil de montar. É só pegar essa parte, você vai pressionar, pressiona e vira no sentido horário. Aí ela vai travar. Você tem que ter bastante cuidado, porque senão quando você apertar o gatilho, corre o risco disso ser arremessado no carro ou qualquer objeto que você estiver lavando. Aqui a maquininha, ela é bem fácil. Vou mandar minha morena encostar aqui. Ela tem apenas esse botão, liga e desliga. Off, desligado e on, ligado. Então, aqui já tá ligado. Mas ela ligada, se você não apertar o jato, ela vai ficar parada. Não vai ter problema nenhum. Então aqui gente, outra coisa que você tem que ter muito cuidado, que essa máquina, ela é muito forte. Então se você, quando você for iniciar o controle do jato, você faz aqui nessa parte do bico aqui. Você vai girando pra cá e pra cá. Aqui, vou iniciar aqui. Primeiro, você faz o teste em um local qualquer. Aperte, só apertar aqui o gatilho, e ela já começa. Aqui tá na posição mais forte. Se você for rodando pra cá, o gatilho, ela vai ficando mais... A água mais forte. Se vai rodando pra cá, ela vai ficando... Então tenha bastante cuidado. Não faça dessa forma, porque essa máquina é muito forte. Veja aqui o tijolo, tá totalmente sujo. É um tijolo de casa, totalmente sujo. E olha a força que tem essa máquina. Vou sujar um pouquinho, minha esposa tá ali, afastada. Tá na lacerda, inscreva-se no canal dela. Olha. Olha a força que tem essa máquina. Olha lá. Ela praticamente perfurou o tijolo. Tô todo molhado aqui. Esse outro aqui, eu fiz o teste agora a pouco, olha. Perfura mesmo o tijolo, viu gente? Então tenha bastante cuidado, porque senão você pode danificar a pontura do seu carro. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Esse tempo todo, só juntou aqui praticamente 300ml de água. Se fosse na torneira, já teria enchido. Olha aí, gente, ó. Olha a força dessa máquina, olha. Praticamente, ela vai ser final do tijolo, olha. Eu achei ela um pouco barulenta, mas gostei bastante do resultado. Tô todo molhado, mas gostei. Muito boa. Lavadora de alta pressão. Ousada Plus da marca. Vá.